Quer aprender a preparar ainda hoje um lanchão de forno super fácil de fazer com ingredientes que você tem aí em casa e a criançada e todo mundo da sua casa vai se apaixonar. Quer aprender? Pega papel caneta na mão e anota aí. Então olha só, vamos começar aqui preparando uma sugestão de recheio para esse lanchão de forno. Estou fazendo aqui de frango cremoso, mas você pode fazer com o sabor que você quiser que vai ficar uma delícia. Depois já me conta que recheio que você colocaria nesse lanchão. Deixa aqui nos comentários para todo mundo ficar curioso, hein? Então olha só, aqui nós estamos refogando meia cebola ralada com um fiozinho de óleo. Deixa ela ficar bem douradinha e aí você vai acrescentar aqui uma cenoura bem raladinha, pequenininha. Deixa ela refogando aqui aos poucos. Vou colocar aqui meia lata de milho verde sem a água. Dá uma refogadinha aqui e aí vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de extrato de tomate para dar uma corzinha bem bonita no nosso recheio. E aí aqui você pode colocar os temperos que você quiser. Aqui estou usando um temperinho para frango. Estou usando aqui também tempero baiano. Vamos colocar aqui também aquele temperinho que você compra na feira, aquele temperinho aí da sua região que vai dar aquele toque todo especial. No seu recheio é esse tempero que você vai usar para colocar aqui no seu franguinho, tá? Feito isso aqui, deixa eu dar uma refogadinha na cenoura e no milho aqui. E aí nós vamos acrescentar aqui um quilo de peito de frango cozido e desfiado, tá? Cozinhei o frango aqui apenas em água e sal. Desfiei ele, ficou dessa forma aqui, olha só. E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos misturar tudo muito bem e aí vamos acertar o sal aqui. Toma cuidado com o sal para não ficar muito salgado o seu recheio, tá? E para finalizar vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Você pode colocar requeijão cremoso, pode colocar catupiry também que vai ficar bem bacana, tá? Mistura tudo aqui muito bem. E é muito importante que você deixe esse recheio esfriar completamente para colocar na massa do nosso lanche, tá? E esse recheio você pode usar para rechear as suas coxinhas, as suas tortas, as suas empadas também. E fica bem bacana, tá? Um recheio bem gostoso. E você pode colocar aqui azeitona, pode colocar palmito. Fica a teu critério e fica delicioso. Feito isso, recheio pronto. Vamos deixar esse recheio esfriar. E vamos começar a preparar a massa do nosso pãozinho aqui. Então olha só que fácil. Na bacia você vai acrescentar um ovo, 80 ml de azeite, pode ser óleo de soja também, mas o azeite vai dar um gostinho todo especial nessa massa, tá? Tô acrescentando aqui também 240 ml de leite levemente morninho. Não pode ser muito quente, senão você vai matar o fermento, tá? Vamos acrescentar aqui uma colher de sopa rasa de açúcar. E por último, 10 gramas de fermento para pão. Coloca aqui e aí nós vamos misturar tudo isso daqui muito bem. Dessa forma aqui, gente, olha que fácil. Não precisa batedeira, não precisa liquidificador. Você vai fazer uma massa aqui à mão e fica super macia, perfeita, para você fazer o teu pãozinho caseiro. Dá para fazer esfirra com essa massa também, que fica bem bacana, tá? E aí aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que as minhas medidas de xícara são de 240 ml. Aqui tem em torno de 500 gramas de farinha, tá? Então olha só, vamos misturando aqui aos poucos. E aí vamos acrescentar aqui meia colher de sobremesa de sal. Vou acrescentando o restante da farinha de trigo aqui, olha só. E aí nós vamos começar aqui a sovar essa massa com a mão. Então é muito importante que você sove essa massa aqui por cerca de 10 minutinhos. Ela vai ficar uma massa bem homogênea. Enquanto a gente está sovando aqui, já me fala qual é o recheio que você gostaria de colocar nesse lanchão aqui. Conta aqui para a gente. Já aproveita? Conta de onde você está acompanhando essa receitinha. E me fala se a galera da tua casa vai amar um lanchão desse aqui. Fala sério, gente. Fica perfeito, tá? Então aqui, olha só, nós continuamos amassando a nossa massa aqui. É muito importante esse tempo aqui que você vai sovar essa massa. Ela vai ficar bem fofinha. Não gruda mais nas mãos. E atenção, gente. Aqui eu não usei toda a farinha de trigo, tá? Quando a nossa massa aqui começou a desgrudar das mãos dessa forma aqui, eu reservei o restante da farinha. Nós vamos usar depois para abrir essa massa. Vou bolear ela dessa forma aqui, olha só. Vou voltar para a bacia aqui que a gente começou a preparar os nossos ingredientes. Coloca um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Coloca sua massinha aqui. E é só você cobrir e esperar de 30 a 40 minutinhos ela descansar. Ou até que ela dobre de volume. Ela vai ficar dessa forma aqui, gente. Olha só. Cresceu bastante. Nosso recheio já está frio também. Sobrou um pouquinho da farinha de trigo aqui. Então nós vamos usar essa farinha para abrir essa massa aqui na bancada. Olha que massa mais maravilhosa, gente. Tenta fazer um pãozinho caseiro sem recheio. Só essa massa, você já vai ver que delícia, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Com o auxílio de um rolo, eu vou abrir essa massa dessa forma aqui, olha só. Não precisa abrir muito certinho. A gente vai abrir uma massa aqui numa espessura retangular. Não precisa ficar muito fininha. E aí o que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou colocar o nosso recheio de frango que já está frio. Pode colocar bastante recheio. Abusa do recheio aqui porque vai ficar perfeito. Todo mundo vai se apaixonar nesse lanchão mega recheado. Por cima desse franguinho aqui, você pode colocar requeijão cremoso também. Depois que esse pãozinho assar vai ficar maravilhoso, tá? E aqui, olha só. Nós vamos dobrar essa massa desse jeito aqui. Como se fosse um envelopinho. Para não vazar aqui nenhum recheio para os lados. E aí, vou vir aqui, olha só. Com a massa que a gente deixou um espacinho aqui. E vou envolver completamente a nossa massa dessa forma aqui. Vou cortar o excedente de massa aqui. E essa massa que sobrou rendeu mais um lanchão, gente. Essa massa rende bastante. Você viu que são poucos ingredientes, né? E aí, olha só. Essa parte da massa que ficou sobrando aqui. Vou abrir aqui algumas tiras dessa forma aqui, olha só. E aí, nós vamos fazer uma decoração bem simples aqui. Mas depois de assado, fica bem bonito no nosso pãozinho. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai puxar essa parte que você cortou aqui para trás, olha só. E vai colocar embaixo do pão aqui, para ela não abrir. Dessa forma aqui. Já vai dando um desenho todo bonito nesse pão. Você pode ir fazendo essas tiras trançadas também. Que vai ficar bem bonito. Fica a teu critério. Vou fazer mais um lanchão com essa massa aqui, que sobrou. Sem detalhe nenhum, para você ver que fica bem bonito também, tá? Então, coloca as tiras bem embaixo do pão. Dessa forma aqui, para ela não se soltar. E aí, coloquei aqui numa forma que está untada apenas com óleo. Vou pincelar aqui uma gema de ovo. E vou levar para assar. Forno pré-aquecido, 180 graus. Por aproximadamente 55 minutinhos. Ou até que o seu pão fique bem douradinho. Aqui você pode colocar gergelim por cima. Pode colocar orégano. Pode colocar salsinha e cebolinha desidratada. Que fica bem bonito. Fica delicioso, gente. E fica um lanchão enorme. Serve a família inteira. E o resultado deles assados é esse aqui. Olha só a massinha que sobrou. Já virou um super lanchão também. E ficou maravilhoso. Vou cortar um pedacinho aqui. Para você ver de pertinho. Que delícia que fica, gente. Olha só. É tanto recheio que ele está até saindo para fora do pãozinho. Que delícia e que perfeição. Então, vale a pena você já compartilhar essa receitinha. Para fazer aí na sua casa. Porque vale muito a pena. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Já aproveita agora que está terminando o nosso vídeo. Se inscreve. Tem um sininho aqui. Deixa o sininho de notificações ativado. Toda vez que entrar vídeo novo. Você vai ser notificado. Vou ficando por aqui. Um beijo. Um cheiro. E lembra sempre. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, tá? Tchau.